Eita que vai começar mais um Arraial, vai começar mais um Forró ao vivo, você acompanhando em todo esse Brasilzão de meu Deus. No Face, o Teixeira Oficial e o Teixeira Arraial até 7 da noite. Aqui direto ao Bado e Bode, Bado e Bode, Lucas, no bairro São José, em Santa Cruz, do Capimarebe. Em nome de Ivan Silmalha, Superstock, Linho, Jacar, Crepe, Coto, Estampado, Tule, Malha Jet, Moletom Jet, Moletom, PA, Listra, Lise, Estampado, tem Moletom, Careca, Estampado, Ruas, Manuel Bernardino, 62 do Centro, Siqueira Campos, Telefone 3731 1148, Alta Elétrica, Capimarebe, Arthur Peças, Baterias, Peças Originais para toda a parte elétrica do seu veículo. Vendemos no cartão técnico responsável, Zé de Arthur, Rua Manuel Monteiro da Paixão, próximo ao Batalhão, Telefone 3731 1317, Prefeitura de Santa Cruz, do Capimarebe, governo, presidente, governo que faz AFC Piscinas, é o piscineiro, produtos, acessórios, manutenção de piscinas, as margens da PS 160, Avenida Prefeito Braslira, ao lado da Secretaria de Saúde, ONISAP 997496868, Alô Hamilton Piscineiro, Mercadão, supermercado da cidade com suas grandes promoções, Lá no Mercadão você vai encontrar, Nestor, cereais, 4,39, tem farinha láctea, Nestlé, 210 gramas, 4,39, tem capos sabores, a 1,35, tem também, olha só, Nescau, prontinho, 200 ml, a 1,39, Mercadão, supermercado das grandes promoções, Comércio Alveira, distribuidor exclusivo R1 Têxtil, a melhor poliamida ao V do Brasil, microfibra de poliamida, microfibra de poliéster, forro de poliéster, Rua Sequeira Campos, Centro de Santa Cruz, telefone 3731911, Alta Elétrica, Bela Vista, baterias, pneus, para carros e motos, conserta toda a parte elétrica do seu veículo em 5 pagamentos, Avenida Bela Vista, 187, telefone 37312842, com volta das baterias, Mercadinho atacado, paga menos, tem tudo que um grande supermercado tem, bebidas, frios, mudezes, bugigangas, e entregue na sua casa, Avenida Jatobal, lá da Aldo Verde, telefone 37313588, convido, amiguinhos, DIA Tecidos, especialista em brilho, linha profissional, moda e fio tinto, preço baixo é aqui, Rua Doutor Cis Moteiro, 11, no centro, telefone 37312842, Luizinho do Armazém, Estimba e Cereais e Água Mineral, Rua Doutor Cis Moteiro, 155, centro, telefone 37311772, Tintas Kimilson, tudo para a serigrafia, Rua Bojazun, 139, no centro de Santa Cruz, telefone 3731542, Suleal, Caruaru, Supermercado Nolica, açougue, frutas, reaturas, brinquedos, padarim, tem o caixa aqui, pague seus boletos e receba o Bolsa Família, Avenida João Preto Abreu, telefone 3759001, João Januário Tecidos, malhas lisas, estampadas, moletom, moletil, ribanas em geral, Rua Doutor Cis Moteiro, 44, centro, telefone 3731043, farmácia de uma vida, sua saúde renovada, abrida 29 de dezembro, em frente à Igreja São Cristóvão, Zilda Moraes da Guerreira, deputada estadual Alessandra Vieira, meio fanho, estou com resfriado danado, a chuva chegou, a gripe também, e viva, e viva todo mundo, oficina do Play Play, está aqui patrocinando o Badô do Bode, soldas elétricas em geral, na Rua Bahia, 992596420, Lildo Construção Serviço em geral, 93103587, Paulinho Importados, Fabiano, representações, Alta Elétrica Três Irmãos, olha aí, Badô do Bode, melhor Bode da região, Irande, Carlinhos, vai, um abraço aí, oficina Três Irmãos, Boa tarde, treino dos oito baixos, Badô do Bode. Boa tarde, Teixeira, boa tarde, Dedé, boa tarde a todos, um abração para todo mundo, boa tarde, Manoel Estambinha, Dona Baiana, a Dona Motá, que já está aqui no pé da conversa, nosso amigo Abelade Marcelino, está ali, e viva daqui a pouco até por aqui. E por aqui? É, eu vou mostrar também nosso amigo Luca, é tudo muito bom, é o grande fazendeiro Luca. O agente saboroso dos teclados, que hoje vai estar lá na Arena Vila Augusto, Luciano Lima, Ronaldo Guilherme de Nova Peneia, Alô, Nenê, Nopaz, Diogo Silva, Moreno Oliveira, Osanei de Januária, Romero Almeida, Cleber Araújo, Hildo Alves, O Birajava, O Birajara, Silvinos, Oi! Aluísio Gonçalves, Silvano da Silva, Sarambão Pereira, Mariano Ferreira, Luana e Eduardo, Devonha Rodrigues, boa tarde, um abraço aí para a galera do Riacho do Meio de Jataúba, Gilvão Nomes, Jefferson Rossi, Cleber Araújo lá em Jataúba, Esse é o treino dos oitubá, Louro da Zabuba, Teta no Triângulo, Leriano no Paneiro, Cida Frades e Jair Santos, Osanei de Batalha, Jô de Lago, Fabiano Oliveira, Guilherme Silva, José Lagos, José Vassim, Lenildo Borg, Joelma de Nóbrega, Walter Malakinhas, Neto e Silva, José Luiz, João Batista e Manoel Inácio, Entraram, Alô Manoel Inácio Caetano, João Batista, Gilva Nomes, Gilvane Itacoaritê, Férez, Boa tarde Manoel Inácio Caetano, Salmo Ferreira, Pessoal do Serrote apertado de coelho, Carlos Manuel, Zé Fia, José Fá, Salmo Ferreira, Melke Lopes, Adriano Duor, Atenice Marcial, Eduardo Pizzerra e Nivaldo, Nivaldo Tupat, França Silva, Alô Fernando Amaral, seu narrador de quadrinhos, Paulo Costa, Fabiana Amaral da São, Domingos Zé Fé, Alexandre Alex, Alexandre Alex, Henrique Carlos, Dregado Fá, Hernando Amaral, Zé Nivaldo, Guadrilha da Sulanda, Guadrilha da Sulanda, Vina Lima, Rua Lopes, Neuva, Boa tarde, José Alba Selma, Neta Boca, Conceição Nascimento, Viva Lopes, Cornelha do Zé, do Mar, Alô João Batê, Paizinha, Janaína Jani, Joel Feitosa Betânia Floresta Maria José Magarete Floresta Segura treino Dozoito Mar Lá do pote viu Aqui no bairro São joelhos Próxima Rota do Mar Próximo ao pate Oficina Três de Mão Iradival e Carlinho Alô seu Dete Gedeão Tá começando agora André Ramos Eone Souza Cristiano Nascimento Vaqueiros do Sipingar Fala Zé Dudu Balança Vino Aê Toinha Aê Toinha Passo do Mundo Aê Toião Montaque Vai no bó Maria José Marques Magarete Floresta Tá lá no Pará Vá curtindo e compartilhando Vá passando pra frente Do nosso Arraial Vamos passar dos 10 mil acessos Ôi 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 Aderaldo, Maria Solange, Maria José Márquez, Dulce do Carmo, Cida Farias, Antônio João, João Batista, Monalisa, João Pedro e Dona Marina, aí no lugar. Oi, 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 vai Luiz Silva, é a Liberto. Hoje na Arena Vila Augusto tem Saboru, amanhã tem cacá dos teclados logo após a pega de boi. E hoje há oito no Mar de Santa, na Varginha tem Bada Tortedo, em Barra dos Playboys. Aí, olha aí o José. Maria José Carliro Rocha. Sibuzão invocado, pegou o Carlinhos. Jaquiel de Jesus, do Zé Oclito. Cristiano Marcinense. Está começando agora, segura. Segura o treino da concertina. Fala, Zé Chorimê. 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 Sai, vai pra Andresa de Tó Intoloto. Tó Intoloto. Vai, segura! Vai, Jair Solira! Vai, segura! E aqui é o meu dois portais. Vai, Carlinhos, segura! Carlinhos Rocha, Cláudio Molino, Rosinaldo Luízes, Glória Márquez, Glória Ítalo, Elizabeth Ferreira, Júlia Silva, Pessoal da Ciccoeiras, Beté Roberto aí, com Glória aí, ô Glória! Oi, oi! Timone Vitorinho, Lamartino Siqueiro, Devânia Rodrigues, Aitorinha, vai dar tudo certo, Torinha! Aparecida Babosa, Paulo Dizê, José Tamarim, Cida da Galinha lá em Pão de Açúcar, viu? Sábado aí, Pão de Açúcar, hein? Vamos lá, Tim! Vamos chegando, vamos chegando! Antes que comece a chuva, viu? Ô, Civi! Nazarene! Itacluceno, Oswaldo Fê! Essa é a trena dos oito bancos! Vai, Pratinha! Segura José da Maria! Rosália Conceição, Forrojão! Alô, Forrojão! Hoje tem Forro do Pioi! Lá no Cinto Porteiras, ô! A tropa de Forro e Sama hoje no Forro do Pioi! Aí, Vornado, que chameira! Segura o padeiro, Lariado! Dona Tereza! Aí, Galega da Vila Augusto! Dona Crença! Vai lá, seu clipe! Vá no padeiro, Pai do Pai do São José! Aí, Galos Manoel! Eita, Neide Silva! Muito bem! É, não! É só a Toritama! Hoje lá no Bado e Pioi! É, não! Na oficina do Play Play! Soldas elétricas na Rua Bahia! 992596420! Nildo Construção, Serviço Geral! 993703583! Paulinho Importados, Fabiano! Representações! Alta Elétrica, Três Irmãos! Bado, Bode! O melhor bode da região aqui com o Lucas! Fala, treino dos oito baixos! Diz mesmo! Eu digo nada, Teixeira! Eu digo que nós vamos! Então, Mercadão! Supermercado da cidade! Supermercado das grandes promoções! Comércio Alvieira! Alta Elétrica, Bela Vista! Mercadinho Atacado, Pagmenos! DIA Tecidos! Luizinho do Armazém! Tintas Kimilson! Supermercado Nalica! João Januário Tecidos! Farmácia Nova Vida! Zilda Moraes, A Guerreira! Deputada Estadual Alessandra Veira! Ivan Silmalhas, Alta Elétrica! Caparigato Peças! Prefeitura de Santa Cruz! Caparigato! Governo Brasileiro! Governo que faz! AFC Piscinas! O piscineiro! Dê um grau na sua piscina! Chame o piscineiro! 997-4968-68! É o zap! A Cunha Treina de Santa Maria do Cambucão! Isso! Falou e diz eu! É! Essa feita é um fozinho! Vamos lá, amarelinho! Jó Zilda Maria Itacoal e Tiga do Norte! Geraldo Costa! Boa tarde! Val Antônio! José Clemilton! Geraldo Costa! Mandar o alô para Louro Zabobeiro! Odariz Arretado! Elinato Botelho! Botelho! Rosária Conceição! Láguas Barreiro! Segura a velha aí, ó! José Reinaldo! Estava bom poder! Ben de Silva! José Clemilton! A Estânia Cabral! Mandando o alô para a Pratinha! Fabiano Cavaltante! Divamente Brasileiro! Olha ali! Fala aí, Fabiano, representações! Socorro Caldeiro! Socorro Caldeiro! Tem que ganhar a coisa? Olha o serviço da na! Fala aí, Naira Gomes! Dani Silva! Socorro Caldeiro! Socorro Caldeiro! Socorro Caldeiro! Socorro Caldeiro! Socorro Caldeiro! A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Aê, Fernando! Fernando, lá de Itacoara, fica no nó! Vaqueiro, raio do bom! Vaqueiro, raio do bom! Fulminaria no poder. Daí, Alma Souza, Elza Alves, boa tarde. Se anima, Pratinha. 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 Se anima, Maria. Maria José. Mandar um alô pra mãe, Margarida. Lá na Viralbum. Vai, Maria Silva. Vai, Maria Silva. Fala, Zé Caxica, Ricardo Cardoso. Fernanda Alanda, que tá cortinha, tá ali. Oi, 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 oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi, oi. E aí, oi, 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 oi. E aí, oi, oi, oi. E aí, oi, oi. Aê, Valteres Lima, Cidreza Magana, João, Alô, João da Copeta, Joelma Margarida, João da Copeta, tá aí com a gente, Rosa Neves, Marilene Silva, Margarida, boa tarde, gente, Suá Neves Silva, Paulo Leira, Vida Boa Carreira, Margarida, aí, Paulo Leira, vem aqui, vai, Amém. 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 Lá Nazir Poelho. Dilma Marques. Bosquinho da Altaquim 2 do Corralor Bosquim. Zivaldo Silva. Jardão Jataúba tá pagando tudo hoje Jardão Jataúba tá pagando tudo hoje Essa é a trena dos oito futebol. 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 É Zulza Chagas, o homem das abumbas lá de Brasília. Aí José Cordeiro, Luciano Márcio. A trena dos oito futebol. É Zulza Chagas, o homem das abumbas lá de Brasília. Luciano Márcio mandando um alô pra Joselane Mendes. Bem-vindos, bem-vindos. Essa é a trena dos oito futebol. 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 Balança Zulza Chagas. Balança Zucano. Balança Zucano. Obrigado trena dos oito futebol. sábado em pão de açúcar. Obrigado Teixeira, até o próximo, se Deus quiser. O Senhor Jesus Cristo abençoe a todos, o Espírito Santo e Deus. E quem acredita diz amém. E eu vou pegar o que eu fui. Muito bem, sábado em pão de açúcar lá em Vanadim, nome de supermercado Mercadão, o supermercado da cidade, o supermercado das grandes promoções. Lá você vai encontrar, olha só, rapaz, lá Novo Milho, um e nove. É. Colorífico São Braz, 100 gramas, 65 centavos. Você encontra também no Mercadão Capos Sabores 1,35. Lá no Mercadão tem também na promoção Colgate. Olha só, tem a Colgate. Aquela de 90 gramas, 1,99. E a de 180, 3,99. Lá no Mercadão, o supermercado da cidade tem pio, sol. 500 ml, 3 e 89. Comércio Alveira, distribuído, inclusive, aí um texto, a melhor poliamida ao ver no Brasil. Microfibre de poliamida, microfibre de poliasta, fone, poliasta, rua, segredo, capo, 136, telefone, 3731911. Alta elétrica, Bela Vista, baterias, pneus, para carros e motos, e conserta toda a parte elétrica do seu carro. No cartão e até cinco pagamentos. Avenida Bela Vista, 187, telefone 37312842, com volta das baterias. Mercadinho atacado, paga menos, tem tudo com grandes, mas o mercado tem. Frios, miltezas, bugigangas, abriga, tabau, lado da rodoviária, telefone 37313588, convido, amiguinhos, DIA tecidos, especialista em brilho, profissional, moda e fio tinto, preço baixo aqui. Rua Doutor Silvio Monteiro, 11 no centro, telefone 37312862. Luizinho do Armazé, estímulos, cereais e água mineral. Rua Doutor Silvio Monteiro, 156, telefone 373111772. Tintas Kimilson, tudo para a serigrafia. Rua Bojazil, 139, centro, telefone 3731542, filial, caruaru, supermercado, Noli, caçougue, frutas, verduras, brinquedos, padarinho, caixa aqui. Pague seus boletos e receba a bolsa família. Abrindo, João Pereira Abreu, telefone 3759001. João, januário, tecidos, malhas lisas, estampadas, moletom, moletinho, ribanas em geral. Rua Doutor Silvio Monteiro, centro, telefone 373111043. Abrida 29 de dezembro em frente à igreja de Santo Cristóvão. Zilda Moraes, Aguerreira, incentivando a cultura popular. Deputada Estadual, Alessandra Vieira, trabalho, presença e coração. AFC Piscinas, o piscineiro, produtos, acessórios, manutenção de piscinas. As margens da PS 160, Abrida Prefeito, para a Lira, ao lado da Secretaria de Saúde, novo endereço, Fone Zap 997496868. Prefeitura de Santa Cruz, Capareba, Governo em presente, Governo que faz, Alta Elétrica, Capareba, Arthur Peças, Baterias, Peças originais para toda a parte elétrica do seu veículo. Vendemos no cartão técnico responsável, Zé de Arthur. Rua Manoel Monteiro da Paixão, próximo ao Batalhão, telefone 3731317. Ivan Silmalhas, tem também Moletom Careca agora. Moletom Careca estampado, o estoque arretado em linha, o jacar, a crepe, cota estampado, Tule, Tule, Malha Jet, Moletom Jet, Moletom PA, Listro, Liso, estampado também. Rua, Sequeira Campos, Manoel Bernadino, no centro, telefone 3731148. Ele já está pronto, com um fole novo, fole iluminoso. Olha, olha, olha. Tem um serviço ali de iluminação, no fole de Mané Estambim, você está vendo em casa aí. Fala, Marcelo. Cadê Flávio? Tudo bom? Então, viva. Mané Estambim, boa tarde, boa tarde, Mané. Boa tarde, Teixeira, boa tarde, esse pessoal que já estão por aqui. Tena dos Edrubast terminou de tocar o meu chote. Agora foi-se embora, tomar uma, né, Tena? É isso aí, mandando alô, pessoal lá da Bahia, compadre, compadre da internet. Pessoal da internet, aqui de Sotaquil, estão ouvindo. Pessoal lá na Bahia, Riachos dos Pais, aquele pessoal por ali afora, né? Vamos embora, mandando alô. Meu amigo Jair Sulíne já está por ali afora, a esposa dele, Mazé, Baiana, Ocidale, essa turma toda. Navinha também já chegou por aqui afora. É isso aí. Dedão está mandando um alô para a dona Marlene. É isso aí, meu chão. Vamos embora de fora. Rodelão, vamos inaugurar esse folão novo aqui, que eu não sei nem como é que toca nele direito. Vou ver, seu. Pessoal, vamos embora. É um jogo de luz. Alcidio Júnior, Manuel Edivan. Boa tarde. Erinaldo Silva, Cleide Marcel, Bielson Freitas, lá em Jataúba. Estevão Neto, amado do Nordeste. Bora lá, Marcelão. Vão Sanzoneiro, para lá em São Paulo. Lucival, Valdir, do Serrot, do Serrot, do Maldir do Serrot, do Maldir do Serrot, muito bem. Lucielena, Cecília Batista, Adriano Paulo, mandando um alô para Luizinho de Bibi e Adriano. E Adriano. Doreen. Logo, logo, tem calma, Doreen. Maria José Neu, da Adriano Paulo, Neide Lima, Maria Silane, Francisco Delgado, Nesson, Maria Silane, está já hoje, mandando um alô para a sua mãe, Dona Neve, Delma Menezes, Dereus, São Gonçalves, Eleandro Tomás, desaparecida alta, Rui Siqueira, alô Rui Siqueira, e Jataúma, Ivânio Torres, André Vito Gerson, lá na Avenida Socorro, e Paulo Duda, Chico Correiro, Ivânio Torres, de novo, Vinci Lene Galdeiro, alô para a sua mãe, Dona Crê, Ó Jéssico Poder, aí Marinho de Fátima, Pedro Gomes, José Ilda Gomes, Jonas Fortes, Alda Costa, Alcino Júnior, em Caciminha, Paraíba, pessoal de Caciminha, aqui no Bar do Bote, Lucas, vai, Rui Sã José, Eudes Octaviano, Rui, 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 dá-nos a pulpa, perda, Fátima, Segura o fogo, tudo está no fogo, tudo está no bodeiro, aí Marinho, Marinho já bombeu, Sábado, aí Pão de Açúcar, Lá em Vanadir, na beira da pista, viu? Alô, Gabi da Palestina. 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 O que é isso? 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 com que tinha uma gavata, mas mas rapaz, bota a gavata com que tinha fato de Toritão, mas não veio porque ficou, né? é isso aí, vamos embora mandar um forrozão pra Paulo e Toritão Alô, Alô, do Leite Faria 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 Alô 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 E aí 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 E aí